olá meus amigos tudo bem com vocês eu sou o leão vida no mato vou aqui fazer mais um vídeo para vocês o vídeo de hoje a gente vai preparar a mercadoria de viagem quero mostrar preparada praticamente já está mas quero mostrar uma parte que está faltando a gente está aqui no pé de jaca nossa em casa e vou tirar vou inventar um novo método de tirar a jaca vocês vão acompanhar no vídeo valeu é isso aí obrigado por tudo primeiro muito obrigado meu deus vocês muito obrigado por tudo e também quero pedir que vocês se inscreva no canal se vocês não são inscritos e que você dá aquele like que ajuda a gente demais valeu muito obrigado bora simbora para o vídeo vamos ver como é que vai ser essa onda aqui sabe o que é isso um jump né não chama jump ou chama gama elástica mas vamos falar o negócio certo o jump de academia isso aqui eu fiz uma improvisação aqui que nós vamos primeira vez que a gente vai usar um jump para tirar a jaca vocês já viram usar um jump para tirar a jaca então vai ser agora eu tenho aqui eu não estou muito afim de subir nesse pé de jaca e quero tirar aquela jaca ali e ver se ela cai em cima desse jump se ela cair a mais ela vai subir vai subir sim mas a queda não vai machucar não ela vai bater aqui vai bater aí vai subir mais pouco não vai machucar aqui é para parar a queda para não machucar a jaca eu tenho certeza que eu tenho certeza não mentira eu tenho certeza não eu tenho uma probabilidade grande que vai dar certo se a jaca cai realmente aqui nesse jump nessa câmera elástica é isso aí ele tem duas já que ali eu não quero subir não vou fazer esse teste porque se der certo eu fico tirando essa jaca mais baixa nesse bichinho tem duas tem aquela ali ó e aquela ali ó tem duas então é isso aí eu vou tentar eu fiz essa vara aqui fiz não cortei essa vara aqui que a vara já estava feita que era de um pau e e botei essa foicinha velha já tirei até uma jaca que vocês já viram e vou tentar com ela de novo tem bastante a minha mercadoria está aqui e ali tem uma jaca tem pouquinha carrinha semana novo vai vai quebrando olha que banana maravilhosa então essa jaca está aqui eu quero tirar para não senão ela vai ficar madurar e eu vou perder já que eu vou para a feira amanhã eu vou tirar ela vou colocar no tripé o tripé vai ser centralizado que não tem condição automático vai ser centralizado aqui no jump e vamos ver justamente a hora da 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 do impacto da jaca nesse jump para ver como é que vai funcionar espero que ele não vá a jaca não joga o jump não joga a jaca em cima do telefone mas vamos fazer o teste vamos fazer o teste vou botar e nós vamos ver daqui a pouquinho olha aí meus amigos olha aí o jump a ferramenta e eu vou centralizar foi só para mostrar para vocês vou centralizar ele direitinho e vamos ver se a gente ferrou vocês vão ver a hora da queda na hora certa em tempo real para melhor dizer vamos ver eu vou tentar derrubar eu botei ele mais na frente que eu vi que não ia cair botei botei mais na frente fiz os cálculos vi que não ia cair derrubei uma jaquinha pequena caiu fora então vamos ver se eu derrubo de novo vamos ver vamos ver vamos ver agora vai caia vai caí duas uma pequenininha não tem jeito já cortei o talo vai vir mas que sufoco agora cai agora cai agora cai só mais uma só mais uma ai eu não disse que não machuca eu não disse que machuca a situação é boa Aquela que jogou fora não apertava não Eu queria era essa daqui Olha Topada Eu quero Olha o leite que já estava fino Boa danada Eu quero ver Eu quero ver a hora dessa queda Não machucou nada Nada Vamos ver Vamos ver Então é isso meus amigos Eu não botei essa banana Você viu Eu derrubei tanto Tirei tanta Já verde Sem botar nada Já está tudo amarelando Isso é para amanhã ainda Olha a situação Banana tirada bem de vez No instante ela vai embora Fica amarela E está todinha amarelando Se você ver aqui na caixa Mercadoria boa O instante ela fica No ponto E eu vou Vou preparar essa jaca ali A banana não vou abafar não Mas a jaca eu vou abafar Olha a quantidade de jaca Essa aqui são jaca dura E essa aqui são jaca mole Semana eu vou levar bastante Pronto eu vou ali Abafar e vocês Daqui a pouco vocês vão Vocês verem Já comecei ali Vou botar a jaca Vou carregando Para vocês verem O monte de jaca que vai ficar aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Olha aí meus amigos, eu ia encerrar o vídeo, a banhar não está aqui. Eu queria mostrar para vocês essa belezura de orquídea, como ela está. Olha, soltando aqui. E olha que coisa linda. Que flor. Olha a orquídea com o pezinho de vaca. Beleza, está linda, não está não? Que espetáculo. E eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Tentando tirar a jaca com o Jump ali. Se vocês gostaram, deixa no joinha, faça o comentário, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, que ajuda a gente mais. É isso aí. Muito obrigado meu Deus. Obrigado a todos vocês. Fique com Deus. Deus, até o próximo vídeo. Um abraço.